Olha nós de novo aqui, pessoal. Estaremos resolvendo aí para você, tá bom? Mais uma questão, duas questões aí de concurso, tá bom? Esse tipo de questão aqui cai muito em concurso se você estiver estudando, tá bom? Então vamos lá. A metade de um número mais 16 é igual ao triplo de 7. Qual é esse número? Vamos montar a equaçãozinha, né? Tá aqui, pessoal. Montamos a equaçãozinha, tá? X sobre 2 mais 16, tá? É igual aí ao triplo de 7. Pessoal, qual que é o triplo de 7? 21, não é? Então, já colocamos aqui. Agora é resolver. Vamos passar o 16 para o outro lado. Ficará assim, ó. X sobre 2, né? É igual a 21 menos 16. 21 menos 16 é 5. Pronto, gente. Gente, se metade de X é 5... Olha só, a metade de X é 5. Então, quer dizer que X é o dobro de 5. Esse 2 passa multiplicando, tá? Então, vai dar 10 à letra D, tá bom, gente? Deixa aquele like aí para nós, né? Nós estamos tendo dificuldade aí. O YouTube não está divulgando muito os nossos vídeos, tá bom? Precisamos aí do seu apoio, da sua curtida, do seu comentário, tá bom? Eu quero saber aí qual a cidade que você está nos assistindo, tá bom, gente? Depois desse vídeo, a ideia do dia de hoje é colocar 3 vídeos aí, né? Com 2 questões cada uma. E vamos que vamos, tá? Uma caixa de teste rápido de qualidade da água contém 60 embalagens com 24 testes em cada uma. Se a vigilância sanitária recebeu 4 caixas, terá quantos testes à sua disposição, né? Então, uma caixa aí de teste rápido de qualidade já contém 60 embalagens, né? Com 24 testes. Então, cada caixa vai conter 60 embalagens, 60 embalagens com 24 testes, tá? Então, nós fizemos esse cálculo aqui, ó, 24 vezes 60, tá? Eu deixo esse zero aqui de canto e faço 6 vezes 4, 24, vai 2. 6 vezes 2, 12, com 2, 14. 1.440, cada caixa, né? Vai ter 60 embalagens, cada 60 embalagens tem 24 testes. 60 vezes 24, 1.440, né? Cada caixa vai ter 1.440 testes rápidos. Então, pra encerrar aí, né, pessoal, o que nós vamos fazer? 1.440 vezes 4. Tu vai pegar 1.440, né, 440, tu vai multiplicar isso por 4, tá bom? 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 4 é 16, vai 1, 4 vezes 4, 16, com 17, né? Vai 1 aqui, 4 vezes 1, 4, com 1, 5. Então, vai dar um total aí, tá? De 5.760, né, testes rápidos. Então, mais uma questão resolvida, tá bom, gente? Nós estamos aí, né, querendo saber a cidade. Uma questão aí, essa questão foi operações numéricas, né, de multiplicação. Queremos saber aí a cidade que você está nos assistindo, né? Quero saber como é o seu nome, a cidade, né? Pra gente mandar um salve aí, tá bom? Fica com Deus, tá? Nós vamos deixar o link do nosso site, tá? Que tem ali o nosso curso pra apoio aí quem quer fazer aí matemática básica, tá bom? Vou deixar o link aí onde você encontra mais questões de graça aí pra te ajudar, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, né? A palavra do Senhor diz, Jesus disse assim, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, tá bom? Então, você quer sentir algo, você quer ter a bênção de Deus na sua vida, né? Que você possa seguir, né, as palavras do Senhor Jesus, né? Você seguindo ao Senhor Jesus, né? Você aí vai ser abençoado aqui na terra, tá bom? Deus abençoe a tua vida, a tua família.